Música 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 Mãe Mãe A vida é que não há o amor Eu sou eu, não sei que estou Eu sou eu, não sei que eu estou Eu sou eu, não sei que eu estou Eu sou eu, não sei que eu estou Eu sou eu, eu sou eu. Amém. 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 Mời quý anh chị đến ăn cháo, ăn xô. Quân Hương.